Olá, noivos e noivas! Atendendo a muitos pedidos, eu resolvi gravar um vlog da minha semana e quero levar você comigo. Muita gente tem dúvida de como que funciona o nosso trabalho. Ah, Guida, você trabalha só no final de semana? Não, eu trabalho todos os dias. Então, eu resolvi gravar um vlog da minha semana e convido você a continuar assistindo esse vídeo. Não deixe de dar um like, de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estarão todas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, quero convidar você a começar comigo nossa semana que está recheada de coisas boas, coisas lindas. E vem se emocionar com a gente, vem se divertir. Quero você comigo. Beijo! Pessoal, hoje é dia de visita técnica. Nós estamos acompanhando um casal muito querido, o Misael e a Fabi. E nossa primeira parada é aqui no Terras de Clara. Gente, quem lembra desse lugar maravilhoso? Olha o casal lindo, a Fabi, o Misael e a genteel. E aí, gente? Super animados. Preparados? Preparadíssimo. A Dafne não sabe dirigir não, viu? Não consegui nem fazer o casal. Só para avisar. Essa aqui é uma opção de cerimônia no Terras. Cerimônia aqui no Jardim. Olha essa vista. Que coisa linda, gente. Olha a vista do chalé dos noivos. Olha que coisa mais linda. Olha a vista. olá pessoal estamos aqui hoje na fazenda santa bárbara gente olha esse lugar como é lindo aqui atrás de mim ó ontem aconteceu a cerimônia então já tá montado aqui ó o local por onde os noivos entram o altar ali no fundo então casal os pais padrinhos os noivos saem aqui ó desta porta e caminham por este tablado aqui e o altar é ali gente esse lugar é incrível aqui atrás de mim a gente tem um plano b se caso chove a cerimônia e mais ali ao fundo é a parte da festa aqui nós temos uma capela super fofa que como acomoda mais ou menos umas 20 pessoas e detalhe essa capela ela tem poder religioso então o padre pode vir aqui celebrar ela é reconhecida muito legal isso então nós vamos entrar aqui agora na casa vou levar vocês aqui comigo vamos lá olha que coisa mais linda gente olha isso nós vamos conhecer a suíte da noiva onde ela se arruma e essa aqui é a sala onde a noiva mães e madrinhas conseguem se arrumar toda preparada com a luz cadeira de maquiagem cabelo e maquiagem né então você tem toda a estrutura aqui ó para se arrumar com a sua mãe com suas madrinhas e tendo esse cenário né gente que é lindo maravilhoso você consegue ter a visão aqui ó da cerimônia os convidados chegando dando continuidade a esse esse vlog que na verdade era para começar hoje segunda-feira mas nós acabamos dando início ontem ontem nós demos início ao planejamento do casamento da fabi do misa é um casal muito querido que vocês vão poder conhecê-los aí ao longo do planejamento do casamento deles nós visitamos duas fazendas terras de clara e santa bárbara são duas fazendas que eu acho lindíssimas assim são fazendas maravilhosas e que proporcionam uma experiência incrível aos convidados é hoje em dia a tendência está muito forte né de casar-se no campo é pela experiência que você proporciona o seu convidado então nós estamos falando de um casamento que inicia na sexta-feira então isso é muito legal muito bacana então fica a dica aí se você deseja casar no campo visitem esses lugares que eu super recomendo hoje segunda é um dia que nós tiramos é de folga entre aspas na verdade nós não marcamos reuniões externas a gente repassa todo o cronograma confere todos os contratos repassa todos os contratos com cada fornecedor eu tenho uma coordenadora que me ajuda essa semana está sendo a ju então a ju já entrou em contato com todo mundo já repassou tudo todos os detalhes já confirmou horário de entrega então está tudo alinhado tudo tudo já pronto para que a semana do casal seja uma semana tranquila é então assessoria ela serve para trazer essa tranquilidade para você noivo e noiva né de cuidar desse planejamento e na semana repassar tudo porque às vezes a gente fecha o fornecedor há um ano atrás então precisa fazer esse pente fino na semana do evento só para a gente garantir de que tudo está certinho não teve nenhuma alteração tudo está correto o fornecedor vai conseguir entregar o que realmente prometeu então já está tudo pronto casamento de sábado de um casal muito especial a letícia e o roberto e eu estou muito feliz que vocês vão estar estarão conosco nesse dia e vocês vão poder participar mesmo que daí do outro lado da tela é desse casamento que vai ser muito especial é desde já eu quero pedir desculpas é por mais que as pessoas acham que não mas eu sou uma pessoa muito tímida então eu quando liga a câmera não sei o que falar não sei como falar eu erro então assim eu quero pedir desculpas desde já e conto com você aí aqui para mim me dar apoio pode o seu feedback é muito importante se faltar alguma coisa me fala o que vocês querem ver nos vlogs a gente vai estar à disposição de vocês tô preparando com muito amor e carinho confesso que é bem difícil eu lutei um pouquinho para iniciar isso mas atendendo a muitos pedidos de vocês eu resolvi tentar pelo menos né se não der certo a gente para né porque também fazer coisa errada também não dá e eu gosto de fazer as coisas bem feitas então eu conto com a sua ajuda e esse é o primeiro espero que seja o primeiro de muitos quero poder ter esse contato com você mais de pertinho poder mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho da de como a gente faz tudo com muito amor e carinho de como são os nossos clientes mostrar um pouquinho para vocês desse planejamento que gente casar é muito bom é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de duas pessoas então eu conto com vocês aí para nos acompanhar e espero que vocês gostem então hoje não tem muito que mostrar hoje eu vou trabalhar aqui de casa mesmo não tem muito que né mostrar pra vocês mas a partir de amanhã a gente já tem reuniões temos degustação e nós vamos fechar com chave de ouro no sábado com casamento lindo da letícia e do roberto eu estou feliz que você vai estar comigo tá bom um beijo oi pessoal beleza hoje é terça-feira dia 21 de agosto e hoje é dia de ver convite é faltou nove dias para o meu aniversário quero presente olha como ele é nós estamos aqui na peti souvenir nós vamos ver convite para um casal muito especial que a a fabi eo guilherme sim então fiquem ligadinhos aí que nós vamos mostrar pra vocês tudo como é lindo aqui e a escolha do convite né eu falei pouco hoje também ela falou bastante que bobo né gente beijo beijo menina fui e aí e aí e aí e aí e aí Olha quem chegou aqui, a Fabi, o Gui, olha que casal lindo, gente. Tá pra essa atenção, né? O Guilherme tá super compenetrado aqui, os convites, ele tá pensando... Quem avisa o Guilherme que a degustação hoje não é de doces, hoje nós iremos ver os convites. Ah, Gui... Ué, aqui tava cheio, tava assim, ó. Guilherme... Eu fechei pra ele não comer mais, casal da dieta. Foca, hein, Guilherme? Foca aqui nos convites, hein? Foca. Ó, trouxe aqui. Sempre. Gente, essa é a Maria Marva, peixe souvenir. Oi, gente. E ela vai mostrar aqui qual foi o convite escolhido da Fabi e do Gui. Vamos lá. Papel. Tá. Este. Ok. Cores. Esse mix de cores. Dá pra ver direito. Ok. Esse estilo de acabamento de monograma e moldura. Lindo. E o tamanho este. Neva clássica, né, gente? Perfeito. A carinha dela. Lindo. Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 22 de agosto. Eu ainda estou na minha casa. Olha quem está ali. Amora! Linda! Hoje é dia de degustação. Nós vamos acompanhar um casal muito especial, a Vanessa e o Samir. E eu vou levar vocês com a gente pra acompanhar essa degustação. O planejamento do casamento deles está apenas começando. Hoje é a primeira degustação e vocês vão acompanhar conosco. Então, chega de falar. Bora lá? Ó, eu estou te filmando. E aí! Tá bem? Beleza, meu. Tá bom? Que legal você daqui. Você é bem-vindo. Obrigado, meu. Ó, eu estou filmando, estou filmando. Vem. 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 Beleza. Olha eu filmando aqui, ó. Vira o vlog. E aí, tá bom? Tem que obedecer a chefe. Ó, eu estou filmando. E aí? Bem-vindo. Ó, eu estou filmando. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tô obedecendo a chefe que a gente pode filmar, o que vocês acham. Vamos ver como é que vai ficar se filmar, gente. Vamos ver, né? Mostrar tudo o que a gente vai comer hoje. Tchau, tchau. É de novo. Então, se a gente, não, se tem um berço. É uma honra. Eu faço questão. Tá ruim, gente? Eu faço questão. Eu também ainda. E aí, eu... Você está me queimando por tempo? Tá bom. Então esse é um truque, tipo... Gente, eu não como tudo que está aqui. Melhoruninha conseguiu manter esseن, né? É muita comida. Mas vocês sabem, né? É. Mas ele não tá aqui já. Vale. Vai, solta, solta. E ele vai falar que eu fiz uma bariátrica. E que antes da bariátrica, eu via tudo isso aqui, e que agora eu não tomo mais, que a gente chama de bariátrica de voz. E aí vocês acreditam nele. Acredita, né? Viu? Ela não... Ó, vocês são médicos, ela não tem perfil de que fez bariátrica? Tá, então a gente tá otimando. Oi? Ah, é, Águeda. É. Que essa magreza toda, só se fosse no cérebro, não é? Como é que ele fala? Fez bariátrica, assim, amor. Isso que ele quer? Isso. Olha, o que foi servido com essa harmonização é muito pouquinho, é só pra ele fazer a harmonização. Não é pra não beber da ninguém, é só... Eu não tô bêbada. E aí, bom? Olha esse aqui, ó. Vocês me disseram que não precisavam, mas mesmo que vocês não contassem... Mesmo que vocês não contassem... Porém, eu me proponho a fazer exatamente o que eu me comprometo a fazer. A apresentação, o detalhe, a florzinha, a bandeja... Tudo é um caminho que faz parte, né? Hoje em dia, a gente privilegia. Antigamente, ninguém era muito bom. Vai, apresenta aí, cara. Após se preparar. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá, ó. Tá, ó. Essa é uma cocada de forno com tartar de abacaxi. É um profiteroles com sorvete de chocolate e uma calda de caramelo toffee. Esse é o nosso gâteau de doce de leite. Ele é servido com uma calda de doce de leite quentinha e pipocas carameladas. Aqui a gente tem a nossa... É um mousse de limão com frangueza. E ele tem essa cobertura de marshmallow maçaricado. E aqui é a nossa torre mousse de chocolate belga. Com uível crocante. É perfeita e cobertura. Você tem que fumar as caras da minha mãe. Eu acho que tem que fumar na cara da minha mãe. Cada hora que eu vou levar a outra coisa da cobertura. Olha, Alessandra, esse daqui vem cá. Essa cobertinha? Esse é uma proboê. É só decorativo. Mas pode ir. Não, mas... Na verdade, tudo que vocês estão vendo aqui não é esse tamanho. Ele é grande, tá? Não, mas... Chegamos ao final dessa degustação. Estava tudo maravilhoso. Tudo impecável. Chefe Juliano, você arrasou, como sempre. E é isso aí, gente. Super beijo e até mais! Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 23 de agosto. Agora são 10 horas da manhã. E hoje é dia de fazer o cabelo, as unhas, pro casamento do final de semana. E eu vou levar vocês comigo. Pra quem não sabe, a minha unha é de gel. E eu vou mostrar pra vocês como que é feita a manutenção. Meu café da manhã já está na mão. E bora lá começar esse dia. Estou aqui no espaço dela, fazendo manutenção da minha unha. Na verdade, ó, a Camila... Fala oi, Camila! Oi! Essa é a Camila, gente. Tirou a minha unha que tava. Né, Camila? Fala o que você fez. Você tirou... Lixou... E eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo. Vocês vão ver que essa unha vai ficar maravilhosa. Porque agora... Meu Deus! Ó, ela tá passando um primer antifungos pra proteger a unha. Ó, agora a minha unha tá na cabine pra secar. Ela passou o gel. Modelou, tá vendo? E aí eu fico aqui nessa cabine por um tempo agora pra secar. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. Olha, as unhas ficaram prontas. Elas ficam assim, gente, ó. Com um aspecto bem natural. Na verdade, hoje eu iria fazer manutenção. Mas nós resolvemos tirar aquelas unhas e colocar unhas novas. Então eu mudei de ideia e eu refiz. Diminui um pouco. E olha como elas ficaram lindas. Elas estão prontas agora pra receber o esmalte. Vou mostrar pra vocês. Unhas prontas. Olha que lindas, gente. Eu amo nude. Esse aqui é o balé clássico da Impala. Olha que lindo que ficou. Então é isso, pessoal. Minhas unhas ficaram lindas. Oi, gente. Eu mostrei pra vocês as minhas unhas e esqueci de mostrar o meu cabelo. Olha isso. A Cláudia arrasou. Eu amei. Amei, amei. Ficou lindo. E a minha make quem fez foi o Leandro Barcelos, aqui do espaço dela. A Cláudia, além de atender aqui no espaço dela, ela também atende delivery. Então você, noiva, madrinha, que deseja ter um atendimento fora do salão, conta com a Cláudia Santana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Estamos aqui agora com o casal mais lindo. Olívio e Gabriel. Quem lembra do Gabriel? Quem lembra do Gabriel? Gabriel, gente, é mestre de cerimônia. E ele vai casar. Quem vai celebrar esse casamento? Eu. Não, melhor você não. Gabriel, você deixaria o Márcio? Você vai correr o risco. Não. Não, 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 não. Gente, estamos aqui com eles. Hoje é o grande dia de fechar o local para o casamento. Eu ainda não vou contar qual é o lugar. Que é Surprise. Vocês vão acompanhando aí nos próximos vídeos. Mas olha, eu queria apresentar para vocês quem é o casal de hoje. Olha aí, ó. Olívio e Gabriel, guardem esse nome. Esses nomes, né? E ó, fica a dica. Quem precisar de mestre de cerimônia, tá aqui ó. Os dois. É. Ambos. Opa! Melhores do Brasil, hein? Exatamente. E agora nós vamos fazer um brinco. Coloca a data. Eduardo ficou muito carinho. Ficou grata de hoje, né? Momento histórico, né? Hoje... Momento histórico. Como que é? Caiu Dilma. Caiu Cunha. E hoje cai o último dos solteiros. Caiu. Um brinde a esse casal lindo. Parabéns. Parabéns. Felicidades. Uma festa linda, maravilhosa. Muito divertida como vocês são. Obrigado. Brinde, Raymond. Deixa eu tirar de vocês? Sim. E aí, Gabriel, me conta. Qual é a sensação de assinar o contrato do dia mais importante da sua vida? Não podia ser com alguém diferente, que não ela. Só podia ser com ela. Entendeu? Que lindo. É verdade. Se não fosse com você, eu nunca estaria com ninguém. Ah, gente. Fala que esse casamento não vai ser emocionante. Eu tô muito feliz, tô muito feliz. Nem dos meus melhores sonhos imaginei que fosse acontecer desse jeito. Tá do jeito que você quer. Tá melhor do que eu queria. Que lindos. Felicidades. A gente vai casar. Vai casar. Agora é de verdade. Opa. Temos data. Temos data. Temos data. Não vamos contar ainda, mas temos data. Temos lugar. Temos igreja. Data. Cardafio. Temos. Igreja. Temos noivo. Temos docinho. Temos noivo e docinhos bem casado. Ela tá, a partir de agora, proibida de ver um filme chamado Noivo em Fuga. Nunca. Exatamente. Não dá ideia, né? Não dá ideia. Não posso fugir. Não vai fugir, exatamente. Tem que fugir. É isso, gente. Beijos pra vocês e agora é o início aí de um planejamento muito especial. Vamos arravar. Já tá dando certo. Juntos. Tchau. Tchau.